Música Bem, mais uma competidora aqui, né, desta prova hoje, ela que faz parte aí, ela diz que corre por amor. Ela é a Neia, né, da Purifique. Oi Neia, isso é tudo bom. Claudio, como foi essa experiência de correr entre as colegas, entre as amigas, como é que a gente? Então, há quatro anos atrás, eu estava sedentária, sem fazer nada, e aí conheci o Clube da Comunidade Cardas e iniciei as corridas. Nós não somos, assim, corredoras, preocupadas com o pênis, ou pódio, ou alguma coisa desse tipo. Mas, assim, a gente corre mesmo pela amizade que a gente fez, hoje é uma corrida de revezamento. Então a gente vem, assim, pelo amor mesmo, pelo amor às amigas, pelo amor ao clube. É disso que a gente gosta. E qual é a sensação, quando você termina, que você fala, cheguei, consegui? Nossa, de dever cumprido. De ter vindo, de ter conseguido, de não ter se preocupado com o tempo, mas de estar bem feliz e de se divertir. E qual convite que você faz para quem, de repente, está lá em casa, que fala, ai, eu não consigo, eu não posso? Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres aí que estão nos vendo? Meninas, é assim, quando eu comecei, eu também era bem sedentária. E aos poucos você descobre que você pode, que você consegue, e que sua mente, ela é mais forte que a sua perna e que o seu joelho. Então, assim, um convite a todas, que eu sei que dá para todo mundo correr. Que bacana! E você? Ai, obrigada! Valeu, muito obrigada! Obrigada, Claudio!